Se nós pretendemos, acho que esse tema é altamente relevante, na questão de gênero, na questão feminina, veja o que acontece por aí. As estatísticas dizem que enquanto nós estivemos neste programa aqui, com a duração de uma hora, quatro mulheres devem ter sido assassinadas pelos seus homens neste país, nada menos do que isso. Portanto, esse tema é altamente relevante e a televisão deve abordá-lo. Ela deve procurar, de qualquer modo, uma forma de abordar que não exacerbe contradições ou que não conduza a uma discussão que possa dar margem a esta contraposição que o professor Ian assinalava há pouco. Uma contraposição, de um lado, uma crítica moralista e, de outro lado, uma defesa irrefreada, digamos assim, como a professora Milena também mencionava. O difícil e a nossa responsabilidade é achar esse termo em que possamos, e aí essa deve ser uma característica da televisão pública, nós temos que estabelecer nexos e relações que permitam ao telespectador compreender o que está se posicionando. Não apenas se apaixonar, mas compreender os lados que estão envolvidos nessa discussão. Então, isto, claro, não há uma fórmula para isso, não há um programa determinado, não há uma manifestação determinada, especialmente quando se trata de uma manifestação artística, mas o cuidado de uma televisão pública é trabalhar para que uma determinada manifestação não obstaculize a compreensão dela mesmo, devido à sua agressividade ou à sua forma de apresentação. Então, acho que tem que ter este cuidado numa televisão pública. As TVs comerciais também têm, só que elas não se arriscam nesse sistema ou quando se arriscam, nem se arriscam, elas apresentam programas de uma forma mais espetacular, propriamente dita, e mais individual, mais centrada em questões individuais, como resolver, do que propriamente uma questão social. Outros conteúdos desse tipo, por exemplo, o que a televisão tem procurado trazer é manifestações culturais tipo rap, tipo, enfim, humor, experimentações de humor, que não é uma tradição no Brasil, mas que, por exemplo, na Inglaterra, permitiu que surgisse um monte de Python, que é o maior grupo inglês de humor, ele surge com essas características, surge nesse espaço. Que outros tipos de conteúdos vocês acham que são necessários e são também perigosos, porque, portanto, o que exige de nós, quem se preocupa com o conteúdo em televisão pública, deve pensar. Sra. Milena? Eu acho que a questão dos conteúdos sempre está relacionada, assim, perigosos para quem? Para quem quiser usá-los. E aí é uma coisa que foge totalmente ao controle, quer dizer, eu acho que nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo um período pré-eleitoral, e, assim, aquilo que acontece nas TVs públicas e TVs estatais, elas, na verdade, vão ser associadas a governos, vão ser relacionadas, relacionadas ao modo que a ideologia, digamos, permita, a direita ou a esquerda. Enquanto a televisão comercial, na verdade, está em campanha há quatro meses. Isso, quer dizer, e isso, então, por quê? Porque não há investimentos para a TV pública, mas a TV pública deve obedecer aquilo que se chamaria esses preceitos morais. E eu acho que há um acirramento, algo talvez que deva ser estudado, de preconceitos, ou o próprio avanço, digamos, das classes marginalizadas, tenha acirrado na classe média e nas classes altas o preconceito, tenha acirrado, digamos, um padrão moralista, que é extremamente perigoso. Então, assim, é possível ver transas, corpos nus, na novela das nove, na novela das nove, mas é altamente perigoso assistir um grupo, esse anarco-funk, falando de temas e usando palavrões que estão dispersos em toda a programação purista da televisão. Então, eu acho que a grande questão da TV pública é essa que o Pedro estava colocando, quer dizer, como é que entra a diversidade, isso que são princípios que são aprovados, como é que a pluralidade das manifestações culturais ela entra na programação. E isso tem um custo, eu acho que é inevitável, quer dizer, quando se quebra um determinado padrão. Por outro lado, acho que a grande repercussão desse programa se deu, porque ela vai para a internet, na internet se pode tudo, porque você tem sempre a postura individualizada, então você tem os avanços, os fascismos, tem absolutamente tudo. Eu queria chamar a atenção justamente sobre esse ponto, não vou entrar nessa questão aí desse aspecto mais dessa reverberação, mas é dizer o seguinte, nós muitas vezes nos preocupamos, nós TVs públicas, com o conteúdo, mas a gente pouco tem discutido essa capacidade da disseminação e os espaços de indefinição que aparecem ali. Então, eu vejo que esse tema, ele ganha a proporção que ganha, porque sai do espaço canal e da discussão de conteúdo e ele passa a criar essa dimensão toda em torno desse poder de mídia. E isso nos sinaliza que mudou a paisagem da mídia, quer dizer, nós podemos discutir, ainda é uma terra de ninguém, nós não temos uma regulação, é difícil você conseguir depois puxar essa discussão para ti, porque ela reverberou, se nós formos olhar o vídeo esse que foi reempacotado, ele é tirado do programa da TVA, ele está à parte, quer dizer, ele não está mais num site da própria fundação aqui, ele está em vários outros espaços, e também os vídeos de sátira, de enfrentamento à própria música cantada por esse grupo. Então, quer dizer, eu acho que essa é uma realidade nova, que aí sim nos desafia, que é esse poder de disseminação das novas redes que estão colocadas aí. A Milena traz um olhar que me parece interessante, que é, nos parece, ou pelo menos parece para a maior parte das pessoas, pelas audiências que têm, um apresentador de televisão, por exemplo, brandir um chinelo, um sapato na televisão e pedir linchamento, ou pedir justiciamento, ou seja lá o que for. Esporte. Ou referir-se, às vezes, às mulheres de tais e quais maneiras. No entanto, parece que quando as mulheres, ou as pessoas, ou o movimento, ou seja, a população manifesta-se com as suas características, isso de alguma maneira cria, cria tensão. Isso não seria, de alguma maneira, imaginar que a televisão, atribui à televisão um papel absoluto de mediação, ou seja, é a televisão quem fala sempre, no caso das grandes televisões comerciais, e, portanto, a população desmancha-se naquilo ali. E quando a televisão pública não faz isso, de alguma maneira isso não cria um estranhamento, porque a reação, teve locais de conservadores e tal, mas a população, de alguma maneira, também, a população parece que está um pouco treinada a uma certa estética muito platina. O que você acha? Não, eu acho que a ideia é de quebrar um padrão, e nós não podemos esquecer, as pesquisas mostram isso a todo momento, quer dizer, a televisão ainda é o espaço público, esse público um pouco, entre aspas, no sentido de geral, é o espaço público privilegiado, é onde está a maior audiência. As últimas eleições mostravam isso de novo, vamos ver agora, mas ainda é esse espaço. Então, na televisão é que se pode reverberar. É claro que hoje nós temos todo um processo de confluências de mídias, de redes sociais, etc., mas não tem como tirar da televisão esse lugar, digamos, de trânsito, de visibilidade dos jornais, dos espaços assim preciosos, o custo da televisão ainda é altíssimo, com exceção das públicas, mas das TVs comerciais, determinados horários. E transgredir, eu tenho aparecido também esse tema aqui no programa, transgredir um pouco, ou seja, descontentar a audiência, também um pouco o papel das televisões públicas, ou seja, um pouco na contramão das programações estabelecidas. Mas eu acho que a gente bate ali, Celso, sempre numa coisa assim, a gente também, não sei se a gente quer ousar para isso, as ofertas, os conteúdos, as grades de programação, a gente meio que também é meio refém dessa busca de audiência, eu diria que o que todo mundo, mesmo uma TV pública, não sei como é que é aqui, no caso, mas eu fico imaginando a gente, a gente gostaria de ter uma audiência de uma telenovela das nove. Claro, não se pode abdicar da audiência. Exatamente. A gente quer buscar isso. E eu diria assim, é difícil também a gente fazer essa produção sem visar essa audiência. E para isso você também vai nivelando um pouco isso que a professora comentava ali, no sentido do conteúdo, a grande discussão que sempre se diz assim, menos, populariza, torna mais compreensível, facilita a produção de sentido desse programa e tal. Então, eu acho que a gente é meio refém disso e tem pouca coragem para romper com isso. Isso é normal, Pedro? Desculpe, Pedro. Isso é normal em todas as televisões públicas do Brasil? Sim. É. Com algumas exceções, assim, claro que a TV Cultura é uma grande exceção, porque é uma potência, tem uma tradição, mas se inserem entre as exceções na medida em que trabalham para mudar a TV do Rio Grande do Sul, a TV Bahia e a TV Minas, talvez, a TV do Rio, que agora integra a TV Brasil, eu acho que sim, que tem essa limitação. Mas, de qualquer modo, esta busca pela audiência, ela é imprescindível. Nós temos que... O meio tem determinadas características, determinadas linguagens, ele tem determinadas limitações de alcance, não se trata de fazer uma sala de aula aqui ou um teatro, ou uma ópera, algo assim, tem determinadas limitações. A TV Pública, ela está limitada ainda pelas suas condições técnicas de trabalhar esse meio de forma mais adequada. Acho que vamos chegar lá, sou otimista nesse sentido. Mas, ainda assim, há outro aspecto, quando se fala internet, que não se deve perder de vista. A radiodifusão, mesmo que ela reverbere nas redes públicas e na internet, a radiodifusão ainda é imbatível, seja como produtora de conteúdo, seja como replicadora, como referência para a reverberação na internet. Basta lembrar o seguinte, nós estamos falando aqui com um transmissor para milhares de pessoas. A cada telespectador que eu desejasse ter na internet, significaria uma conexão. Isto é caríssimo. Há um relato recente de um diretor técnico da BBC e presidente da União dos Engenheiros da Europa, de televisão, ele dizia o seguinte, olha, nós tivemos casos na BBC em que foi necessário reduzir... Nós temos... A nossa audiência na internet representa 4%, 2%. Isso representa 12% do nosso orçamento. Se eu quiser dobrar a minha audiência na internet, eu vou para 24% do meu orçamento. Já tivemos casos, diz ele, de programas na internet que ele teve que reduzir a audiência porque não se suportava os custos. Então, esse esforço que a televisão pública brasileira faz para se constituir e se consolidar ainda é altamente relevante e necessário. Eu acho que... Só uma frase. E que tem mais valor do que a conexão via internet. Porque é exatamente estar nessa produção de conteúdo e que falta ousadia na programação. Ok. O MIGI Debate de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, o jornalista Carlos Ian, professor da Unisinos e também diretor da TV Unisinos, a professora Maria Helena Weber, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o jornalista Pedro Osório, presidente da Fundação Cultural Piratini e presidente da Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, a ABPEC. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto